Enviar currículo por e-mail, fazer teste online, tem também a reunião com a RH da empresa, fora as vagas do LinkedIn que eu nem vi ainda. Será que eu tô preparada pra tudo isso? Será que eu vou dar conta? Ups! Ei, você! Sim, você mesmo! Dá um minutinho de atenção aqui pra sua consciência, por favor. Eu percebi aqui que você tá completamente perdida pra achar um bom emprego. Por sorte, eu estava atenta ao que tem surgido e separei uma dica que vai te salvar. Não marca nada nos dias 25, 26 e 27 de outubro, porque nós marcaremos presença no Mundo Senai e a sexta-feira de talentos Contrate-me. Espera aí! Você tá falando que a gente vai ter dois eventos simultâneos? Será que vale a pena? Como é que eu faço pra chegar lá? Querida, foram mais de 11 mil visitas na última edição, sem contar nas 150 empresas envolvidas. E o melhor, tudo isso online e gratuito. Não precisa se preocupar com nada. E a Ar, não dá pra esquecer do Mundo Senai, que abre as portas das suas unidades pra que a comunidade conheça as oportunidades de trabalho e formação profissional oferecida por eles. Então quer dizer que será um ambiente cheio de oportunidades pra me ajudar no mercado de trabalho? É isso mesmo! Você poderá assistir palestras, participar de workshops, interagir com os especialistas de carreira e recrutadores, ter acesso a um painel de vagas, processos seletivos e muito mais! E onde eu compro o meu ingresso? Que ingresso que é, menina? Não precisa disso não! O evento será 100% gratuito e online. Basta fazer a sua inscrição pelo site e pronto! Ah, vale lembrar que as vagas são limitadas, hein? Te vejo lá! Tchau! 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 Tchau!